Olha, Fred, são dois lados nessa questão. Tem esse lado que o Betão acabou de dizer, e eu que vivo no mercado brasileiro, que vivo trabalhando em função, gerenciando algumas empresas de fora de Minas Gerais, aqui no nosso estado, eu já senti na pele os dois lados. Porque eu já trabalhei com as importadoras num período muito forte, onde se ganhou muito dinheiro, onde muita gente ganhou dinheiro, mas que também ajudou a atrapalhar muito a indústria nacional. Quebrou bastante gente. A indústria têxtil, principalmente, de confecção, que é uma área que eu atuo muito fortemente, ela foi muito prejudicada nessa época, como a indústria de brinquedos também foi, os eletroeletrônicos nem se fala. Então, você tem esse lado, que essa taxação, ela realmente, olhando pelo lado dos empresários brasileiros, é um socorro. É um pedido antigo, e isso é verdade, o que o Betão acabou de dizer, é um pedido antigo da indústria brasileira, dos empresários brasileiros, que são sufocados. Agora, você tem que ver o outro lado. Esses empresários também, a indústria brasileira também precisa melhorar, Fred. Esse é um drama que a gente vive. Eu sinto isso muito na carne. Por quê? O que o produto importado, o mesmo produto, vou te falar de confecção, o que uma jaqueta importada, num determinado período no Brasil, custava três vezes menos do que uma jaqueta produzida no Brasil. Então, era questão de adaptação da indústria nacional, que depois desse boom dos importados, que durou de 2008 até, mais ou menos, 2014, 2013, 2014, e aí, com uma taxação dos importados, essa coisa caiu, os importados hoje não têm mais essa força, a indústria nacional deu uma melhorada. Ela conseguiu se recuperar, ela conseguiu melhorar o seu produto, e baixar um pouco o seu ganho, a sua margem de lucro. Porque esse é um problema do empresário brasileiro. Ele quer ter uma margem de lucro muito grande, muito alta. E isso envolve no preço final para o consumidor. Então, esse é um lado. É o lado de atender a indústria brasileira, os empresários brasileiros. Agora, tem um lado do povo, da população. Diferentemente do que disse o Betão, uma grande parte das pessoas que hoje compram pela internet, que usam muito a Xen, e esses outros sites de compra, são pessoas de classe baixa. Porque compram mais barato. Então, realmente, 50 dólares para uma pessoa de classe baixa, é muito dinheiro, porque dá 250 reais, mais ou menos, pouco mais que isso. Está certo? Mas essas pessoas também compram 250 reais. E vão em busca desses sites, porque lá encontram aquele mesmo produto que ela precisa para a sua casa, para a sua vida, lá nos sites, ela encontra bem, num custo bem mais baixo do que numa loja física dentro das cidades. Então, tem esse outro lado. O que eu discordo da situação é apenas o Fernando Haddad, nosso ministro da Economia, dizer que essa ação vai também acudir à economia nacional, ao custo de um governo. Então, aí está errado. O governo tem que se virar e diminuir o seu custo. Está certo? Não é atingindo o bolso do consumidor que ele vai conseguir reduzir o seu custo, não. Então, são os dois lados. De um lado, está atendendo os empresários, a indústria nacional, legal, mas do outro lado, está prejudicando, sim, a população. Eu, particularmente, como Betão, talvez como você, não nem sou muito de compra na internet, não. prefiro a compra física, prefiro ir na loja, comprar o meu produto, escolher, é questão pessoal de cada um. Mas existe uma parcela muito grande da população que compra pela internet e não só pela facilidade, mas muito pela questão de melhor condição de preço. Então, são os dois lados, é uma polêmica aí que o governo está fazendo. De qualquer maneira, o governo está taxando e está prejudicando, sim, uma parte boa da população. Isso tem que ser dito.